No tag de volta galera, terminou agora Grêmio e Santos, o retorno do Grêmio ao Brasileirão Série A e temos que pontuar algumas coisas neste jogo de hoje, algumas coisas boas e algumas coisas ruins desse jogo que a gente tem que ficar de olho aí pro Grêmio no restante desta temporada que não vai ser nada fácil. Antes, quero lembrar pra vocês que o vídeo é patrocinado aí pela PagBet, lembrando a PagBet também patrocina o Brasileirão e tá patrocinando aqui o vídeo do no tag e vocês querem ganhar bastante dinheiro e apostando pouco entra lá mano, primeiro link no comentário fixado, vocês tem aí mano, linkzão brabíssimo onde vocês se cadastram podendo usar um real irmão, um real tu já consegue te cadastrar lá e começar a jogar obviamente quanto mais vocês jogarem, mais vocês poderão ganhar e acertando lá, eles já te pagam na hora e tu consegue fazer o saque aí no Pix aí na sua conta, beleza? Vai lá na PagBet que está no link do comentário fixado, beleza? Grudada, vamos lá Vamos lá que temos algumas coisas importantíssimas pra falar desse jogo de hoje que me trouxe uma coisa, algumas coisas boas, umas sensações boas de tipo caramba, dá pra acreditar, mas também me deu algumas preocupações, eu posso dizer assim, tá? Podem me chamar de pessimista ou até mesmo de otimista, de iludido, sei lá o que vocês vão achar porém, vamos começar, né? Adriel impecável, né? Como sempre, é o goleiro aí que realmente, mano, o Grêmio precisou aí cair, né? Pra se dar conta que o goleiro era uma peça fundamental aí no time do Grêmio e de fato é o goleiro que nos passa uma segurança absurda e hoje, mais uma vez, salvou o Grêmio de alguns momentos ali que com certeza o Grêmio poderia ter tomado gol caso não fosse Adriel ter salvo, né? Além de Adriel, eu quero pontuar, cara, pra mim o craque do jogo, tá? Até ele sair, que é o João Pedro João Pedro, que partida, não só porque fez o gol, mas que partida Cara, tanto ofensivamente como defensivamente o João Pedro jogou magnificamente, mano Mano, que isso? O João Pedro subia, descia, marcava, passava, corria cara, num pique, num pique demais E aquele gol, cara, já tava pintando aí o gol do João Pedro a jogos, né? As semanas Então esse gol de hoje dele foi muito merecido batendo de perna canhota Lembrando que o João Pedro bate muito bem com as duas pernas Então é muito bom saber até pelo fato de caso o Grêmio precisar de um lateral esquerdo daqui a pouco ter que improvisar João Pedro joga na direita, também joga na esquerda assim como também temos aí o... o Fábio, né? que também joga nas duas João Pedro, então, foi, mano, pra mim o craque foi o cara que se destacou demais Outro que se destacou muito é o Natan, mano Entrou ali no final do segundo tempo basicamente, né? Da metade pro final E que que é isso, né, irmão? O cara entrou com responsabilidade com a bola no pé ali mandando ver O cara driblou, deu assistência quase fez gol, né? A assistência que eu digo tentou, né? O Soares acabou errando, mas deu um passe magnífico pro Soares pena que a bola não entrou Falando aí a bola não entrar vamos falar do que eu me... do que eu me preocupo me preocupo de fato, tá? O que que eu tô me preocupando de fato com o time do Grêmio Cara, não tô sendo pessimista, tá? Mas é uma atenção, tá? É uma atenção que a gente tem que uma luzinha de atenção que a gente tem que deixar ligada e que a gente tem que se ligar aí, irmão de verdade Seguinte Mano, o Soares perdeu de novo o pênalti O Soares errou umas bolas ali na frente que não dá pra errar A gente não pode depender apenas de Soares E hoje a gente ficou... Mano, a gente se a gente tinha alguma dúvida Nessa partida de hoje a gente tirou essas dúvidas Não podemos depender de Luizito Soares Não podemos depender dele Então, por esse motivo, cara o Grêmio é obrigatoriamente obrigado a fazer uma contratação de um sotravante pra reserva que o André É, o André é uma aposta Mas vamos ter que ter um outro centroavante ali pra quando o Soares não estiver no dia como foi hoje Perdeu o pênalti Perdeu o gol na frente da goleira ali Isolando a bola Não tava legal no jogo hoje Infelizmente o Luizito Soares Então a gente não pode depender sempre dele É, obviamente a gente sabe que o cara tem o potencial a gente sabe que ele é bom que ele é... Mano, é inegável os números aumentem Mas a gente tem que ligar uma luzinha de alerta Porque se dependesse do pênalti a gente teria empatado a partida E é um pontinho aqui um pontinho ali um pontinho ali Daqui a pouco a gente sabe o que pode acontecer, né? A gente acabar aí tendo sérios problemas lá na frente Então a gente tem que ligar essa atenção Galdino entrou mal conseguiu se recuperar depois na finaleira fez uma ou outra jogada boa Mas estava muito mal A bola batendo nas pernas dele A torcida já estava criticando demais O Renato chamou ele ali Calma, calma Galdino Calma, calma Deu uma aliviada no jogador porque de fato o cara precisa de apoio Ele não é um super jogador um craque Ele é uma aposta ainda no futebol É o primeiro clube grande que ele está jogando Então vamos ter calma com ele Se o Renato está apostando no cara Eu sei que o Renato já errou algumas vezes Mas é o Renato, irmão Vamos dar confiança E é a posição que o Renato jogava Então vamos aguardar Vamos ver Porque o cara depois que ele se recuperou ali ele fez uma jogadaça ele fez uma arrancada braba Tocou a bola no pé do Soares Só que o Soares isolou Infelizmente ele acabou isolando a bola Então vamos ter calma Muita calma com o Galdino Vamos ter muita calma com ele Beleza, gurizada Eu sei Às vezes a gente pode estar se enganando Daqui a pouco o cara vai ser ruim mesmo Mas vamos aguardar O que a gente tem Não tem muito o que fazer A gente precisa Que ele Mano, jogue bem Tá Vamos aguardar Vamos torcer para que isso dê certo O Zinho não se achou ainda Eu acho que está nervoso Pode ser nervosismo ainda Não conseguiu ser o Zinho que era lá da base Infelizmente Mas eu acho que vai dar certo ainda Eu acho que vai dar certo A torcida tem que pegar mais leve Estão criticando os guris já que estão subindo aos poucos Vamos pegar leve com esses malucos Vamos pegar leve com eles Beleza? O time em si hoje no jogo me preocupou um pouco pelos erros mas conseguiu ainda anular o Santos o Soteudo é um ótimo jogador brilhante mas a puxação de saco da SportV aí para o Soteudo foi um negócio absurdo cara parecia que era o Messi jogando até o Grêmio fazer o gol aí depois eles deram uma diminuída mas antes era o Soteudo aí olha o Soteudo Soteudinho olha o Soteudo mano era tudo Soteudo 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 e eu pensei caramba velho que que esse cara mano o Soteudo virou o Messi tá ligado o que aconteceu com ele que eu não estou sabendo ele é um baita jogador é um baita jogador mas calma né calma narradores calma não precisam aí vestir a camisa do Santos para narrar contra o Grêmio tá por favor foi muito discrepante o negócio mas enfim Soteudo aí teve o que mereceu né porque começou a querer dali pau querer xingar e pagar de brabão tomou ele amarelo depois tomou ele outro amarelo aí e acabou sendo expulso no final do jogo bem feito para ele e Soteudo se quiser vir para o Grêmio nós te aceitamos tá aqui no Grêmio eu acho que é uma camisa pesada para te vestir mas que tu conseguiria eu acho que jogar junto com o Luizito Soares ali na frente cara o Soteudo meu irmão meu irmão eu queria no Grêmio caberia como uma luva Soteudo ou Michael pelo amor de Deus eu não penso duas vezes né irmão Soteudo claramente mano o cara daquele tamanhinho faz o que faz irmão é absurdo o Soteudo foi destaque da partida de fato né por mais que a narração os caras estavam né fazendo uma uma baita de uma uma festa aí por ele exaltando soltando mas de fato ele jogou bem né ele jogou bem ele joga bem então é isso o Grêmio ganhou 1x0 estamos felizes mas um pouquinho preocupados e eu quero o comentário de vocês o que vocês acham aí porque vai dizer gurizada a gente ganhou mas não deu aquela sensação de dever cumprido ah é isso o Grêmio jogou muito o Grêmio estava com desfalques sim gurizada eu sei que estávamos com desfalques não eram tantos e mesmo com desfalques a gente vai ter desfalques no decorrer do ano a gente vai perder um, dois ou três jogadores é brasileirão são 38 rodadas então a gente tem que se preocupar sim se perder um, dois ou três jogadores e o Grêmio jogar da forma que jogou hoje né ganhamos anulamos o Santos ali em vários momentos mas também contamos um pouquinho com individualidades né Adriel que foi impecável né impecável e também nessa dupla de zaga ali o Kahneman e Bruno Alves jogaram muito bem o João Pedro também na lateral direita como eu disse Diogo ah esqueci do Diogo Barbosa cara Diogo Barbosa hoje cara não sei não sei se ele está treinando separado se deram um sono do Capitão América para ele apesar que o do Capitão América ele ia ficar forte né mas enfim o cara parecia que estava com super poderes hoje correndo assim demais fazendo bons passes então esperamos que ele melhore que ele evolua mesmo continue assim porque olha foi bem hoje o Diogo Barbosa hein quando ele vai bem a gente precisa falar aí que o cara foi bem beleza cruzada vamos que vamos em breve mais vídeos deixa o teu like deixa o teu comentário quero saber a opinião de vocês aqui também valeu falou e fui tchau tchau tchau